Pessoal, depois que eu plantei a minha roça, esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo para vocês. Já nasceu, já está grandinho já minha plantação. Não é grande não, mas está bom demais. É só para o meu consumo mesmo, está muito bom. Pessoal, hoje limpei essa rocinha. Eu não pude capinar ela, mas meu irmão capinou para mim, que eu estava ocupado. Assim que terminou de capinar, agora a tarde já deu uma boa chuvadinha, já deu para refrescar um pouco. Estava calor e essa semana previsão de muita chuva. Em algumas regiões aqui por perto já está chovendo, mas a previsão certa mesmo é de amanhã até sábado da semana que vem. Vai ter uma semana boa de chuva. Então pessoal, é isso aí. Aí no decorrer da semana aí, final da semana aí vou trazer mais vídeo para vocês aí, porque esses dias aí foi meio puxado para mim, estava sem poder fazer vídeos, mas vamos dar continuidade aí no canal aí, beleza? Ficamos uns dias aí sem fazer vídeo, mas não pode parar não. E está chovendo pessoal. Olha para vocês verem como o tempo está bonito naquela região. Região de São João da Ponte. Está chovendo. Pessoal, esse ano foi tão bom de chuva que a seca aqui durou mais ou menos em torneio de três meses, mais ou menos. E as nascentes de alguns riachos por aqui já voltaram a correr água novamente. Só uma semana de chuva já foi o suficiente para voltar ao normal. Eu tenho um pequeno pomar aqui pessoal. Um pomar de pinha. No ano que vem vai ter muita pinha aqui, viu? Vai ser uma fartura de pinha. Tem alguns pés que já tem flor. Já tem flor, só que não vai vingar. Devido que é a primeira... Vocês podem observar aqui que tem flor aqui. Tem aqui também. Tem mais aqui. Como esse ano é o primeiro ano que eles estão soltando as flor, geralmente não vingam. Só a partir da segunda cloração que vai vingar as pinha. Eles também estão pequenos ainda, né? Estão pequenos, mas no ano que vem com certeza já vai ter bastante pinha aí para nós saborear. Aqui eles eram em torno de 30. 30 ou 32 pés de pinha. E agora só está restando uns 26, 28 mais ou menos aí. Morreram muito. De quando eu plantei morreram alguns pés aí. Aí restaram em torno de 27, 28 pés mais ou menos. Eu não cheguei a contar não, mas tem aproximadamente essa quantidade. Então é isso aí pessoal. Um abraço a vocês aí que assistem meus vídeos. aqui. Tem mais outro pé de pinha aqui. São bastante pessoal. Bastante. Por enquanto estão pequenos ainda. Mas até o final das águas desse ano eles vão crescer bastante. aí eles vão estar mais formados. Aí vocês vai... vai dar para ver melhor aí os pés de pinha. Tem outro aqui. Tem outro ali. Mais na frente tem um pouco de pé. Tem outro ali. Outro aqui. Tem outro ali. Tem outro aqui. Passou um urubu agora. Olha que pôr do sol. Maravilhoso aí galera. Então é isso aí pessoal. Um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo aí beleza. Nessa semana eu vou estar postando mais vídeos para vocês aí. Essa semana aí eu não postei vídeos. Já tem dias que eu não posto vídeos para vocês. Mas essa semana eu vou estar postando vídeo para vocês aí beleza. Um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.